As pessoas vão entrar na minha palavra, o dere dere é todo diferente E o menino de caralho? Mulher dere é todo diferente, caralho Ô Bergoglio, ô Bergoglio, vai pro inferno, moleque Tem gay já Caralho, tô escutando um gay este Meu Deus Cara, tem um... Olha onde a gente tá, cara Cara, sacanagem, olha onde a gente tá, cara Pô, não, sacanagem, olha onde a gente tá, cara